O que são os cinco sensos? Cinco sensos são uma metodologia de organização e gestão do dia a dia de trabalho. Então, são cinco sensos, formam cinco S, porque são cinco sensos que começam com a letra S. São, primeiro, o SEIRI, que é o senso de utilização. SEITON, senso de organização. SEISOU, senso de limpeza. SEIKETSU, senso de saúde e higiene. SHITSUKE, senso de autodisciplina. São esses cinco sensos que formam o cinco S. Ah, e para eu ter esse cinco S implantado, eu posso implantar na ordem que eu quiser? Não, tem a sua ordem, tem todo um processo, tem todo um método. Eu começo, obviamente, pelo senso de utilização. Então, tem lá, vamos imaginar, o bom do cinco S, que ele é muito visual e ele é extremamente famoso por esse motivo. Todo mundo aqui, creio que já viu umas imagens como essa. resultados de antes e depois do cinco S. Ah, olha como era antes, aquele caos, olha como é depois, aquela coisa satisfatória de se ver. O cinco S é muito famoso por conta disso. E, sem sombra de dúvidas, de toda essa sopa de letrinha que está no nosso dia a dia em relação a ferramentas de gestão, 5S, TPM, RCM, MCC, etc, etc, etc. O cinco S é a metodologia mais popular e, por esse motivo, acaba sendo a metodologia que mais é implantada para inglês ver. Como assim? Quem é que nunca trabalhou em alguma empresa que tinha 5S só em dia de auditoria? 5S funcionava só em dia de auditoria. Quantas pessoas não trabalharam em empresas que o 5S começou com aquela energia, com aquele gás total, passou dois meses e já tinha morrido? Ninguém nem lembrava que estavam tentando implantar o 5S. Então, porque o 5S não é um evento, é algo que você internaliza, absorve, coloca dentro de uma cultura de trabalho. Por isso que o 5S é a base, é a base para o TPM, porque você começa a trabalhar a cultura do pessoal com o 5S. Então, você chega em um ambiente como esse aqui, por exemplo. Você chega em um ambiente como esse aqui. Primeira coisa que você tem que fazer para colocar isso em ordem. Primeiro S. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para colocar isso em ordem? Primeiro S. Qual que é o primeiro S? Senso de utilização. Primeira coisa que você tem que definir é o que você vai usar daquilo que está ali. O que de fato é usado na nossa rotina do dia a dia? Você para tudo numa área. Aquilo que você não usa, ou seja, que não é para estar ali, você vai ou descartar ou destinar para uma área que tem de fato uso. Depois, qual que é o segundo passo? Vem aqui para o senso de organização, ordenação. Você tem que ter um lugar definido para cada item daqueles que você falou que precisa, que de fato usa. Então, você vai começar a ordenar. Ordenou? Vem para o terceiro senso. Senso de limpeza. Aquilo que você de fato precisa tem que ter um lugar definido. E quando ele estiver no lugar dele, ele tem que ser mantido limpo. Esses três sensos são mole de implantar. Por quê? São visuais. É muito simples você ver de fato o que você usa ou o que você não usa. Aquilo que está no lugar certo, o que está no lugar errado. Aquilo que está sujo ou aquilo que está limpo. Agora, a coisa começa a ficar mais complicada no quarto S em diante. Quarto S. S. Senso de saúde. Higiene. Algumas literaturas trazem como senso de aceio. É quando você de fato começa a trabalhar com itens que são pouco visíveis. O que entra no senso de saúde que é visível? Uso de EPI. Aí entram as campanhas de conscientização. A análise crítica da ergonomia no ambiente de trabalho. Você começa a questionar. Ah, será que essa bancada aqui da oficina está na altura certa? Você começa a questionar o ambiente de trabalho. Será que não precisa de mais luminosidade na oficina? Será que não precisa de mais ventilação? Porque aqui você já começa a trabalhar naquilo que vai te dar resultado, não hoje, mas no médio e longo prazo. Aqui entra o senso de saúde e higiene. Shitsuke, senso de autodisciplina. É internalizar e de fato se certificar que aquilo que foi aplicado lá no primeiro S ainda se mantém. O senso de autodisciplina, como o próprio nome já diz, consiste em fortalecer a disciplina de cada membro envolvido na rotina de trabalho. E, como eu disse, o 5S não é um programa que você vai tratar como um projeto. A implantação, ok, você pode até tratar. Mas, para falar se está implantado ou não, você vai ter que tratar isso como cultura, filosofia de trabalho. E cultura não é algo que se muda do dia para a noite. Vende muito trabalho. Olha, essa mudança na percepção visual não é nem 1% do real resultado do 5S, que são as mudanças no hábito dos funcionários. Quem um dia tiver a oportunidade de ler o livro O Poder do Hábito, leia. Tem um caso muito interessante lá. Tem uma parte onde o autor fala sobre hábitos transversais. O que é um hábito transversal? Geralmente, quando você adquire um hábito na sua vida, quando você adquire um novo hábito, esse hábito tende a respingar em vários outros hábitos da sua vida. Então, se é um hábito bom, ele vai respingar em todas as outras áreas da sua vida de alguma forma. Se é um hábito ruim, a mesma coisa. E lá tem um exemplo da nossa área. É a área de indústria, onde uma grande indústria, não lembro qual é o nome agora, mas é um caso real lá dos Estados Unidos, estava indo de maior a pior em relação à sua produção e o volume de vendas. E eles contrataram um novo CEO para dar uma destinação nesse problema, para dar fim nesse problema. Até que, na primeira reunião com os acionistas, esse CEO falou o seguinte, falou, ó, todo mundo estava esperando uma posição dele, né, sobre o que fazer em relação ao volume de vendas e produção muito baixo. Ele falou que a bandeira dele ia ser segurança do trabalho. Ele ia trabalhar incansavelmente para melhorar os índices de segurança da empresa. Bom, os índices de segurança da empresa eram ruins, porém não eram uma prioridade. A prioridade, naquele momento, na visão dos acionistas, era o volume de vendas. Ele falou, não, eu vou assumir a segurança do trabalho como a bandeira principal. E começou. Ele era aquele tipo de diretor que ficava cobrando EPI nas empresas, no chão de fábrica, ficava cobrando melhoria de algumas proteções. A bandeira dele era segurança, ele era o homem em segurança. O que começou a acontecer? O índice de acidente caiu, Só que as pessoas começaram a notar que o volume de produção e vendas começou a crescer. Por quê? Com os locais de trabalho mais seguros, mais limpos, mais organizados, a produtividade pessoal aumentou e eles começaram a perceber, agora, com esse novo padrão de trabalho, esse padrão mais correto, mais centrado, mais organizado, alguns problemas que antes passavam despercebidos começaram a ficar muito evidentes e eles começaram a resolver. Então, quem tiver a oportunidade de ler, leia O Poder do Hábito. Lá fica muito claro qual que é, de fato, a real função de um programa de 5S. Por isso que no livro, sei que Nakajima coloca lá como um dos principais elementos para um programa de TPM funcionar é um programa de 5S estar funcionando. Está lá no livro, eu vou mostrar o print para vocês daqui a pouco. Então, o 5S vai preparar a base. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí